E que tal um desafio no repente entre galo e raposa? O JPB convidou dois nomes do repente nordestino para um duelo. Quem conta essa história pra gente é o repórter Antônio Vieira. Boa noite, Vieira. Boa noite, Siqueira. Estou ao lado de Hiponax e Ivanildo Vila Nova. Um vai defender o 13, o outro o Campinense. Vamos acompanhar. Filho batendo no pai, isso nunca foi normal. Mas a coisa é diferente. Sendo no reino animal, galo vencendo raposa tornou-se até natural. No clássico dominical o fraco sai derrotado. Mas parece que o galo tava tão amedrontado. Que se escondeu da raposa na capital do estado. Meu time está concentrado, só ouvindo o treinador. Amanhã virá com tudo, forte igualmente um trator pra esmagar a raposa que é magra igual o senhor. O raposão vencedor me devasta qualquer puleiro. Sendo o galo eu não respeito nem o atleta com o mineiro. E sendo esse de Campina aí é que mata o ligeiro. Pois é, Siqueira. Nós vamos ver amanhã quem vai ser o melhor nessa disputa. É com você. Verdade, Vieira.